É o item de número 1, relativo à proposta de abertura de audiência pública, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à quarta revisão tarifária periódica da CEMIG e distribuição, a vigorar a partir de 28 de maio deste ano, e também a definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora ou DEC e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora FEC para o período de 2019 a 2023. O diretor relatou, Thiago de Barros Correia. Os contratos, primeiro bom dia a todos, os contratos de concessão e distribuição nº 2, 3, 4 e 5 de 1997, regulam a exploração do serviço público de distribuição de energia elétrica na área de concessão da CEMIG-D e estabelecem a data de 28 de maio de 2018 para a realização da quarta revisão tarifária periódica da concessionária. As metodologias aplicáveis a revisões tarifárias periódicas estão contidas nos módulos 2 e 7 dos procedimentos de regulação tarifária, o PRORET, que tratam do cálculo da revisão tarifária e da sua estrutura. A presente proposta contempla as alterações de clausas econômicas, o novo contrato de concessão e distribuição aprovado pelo despacho de 2.194, de agosto de 2016. E no dia 16 de fevereiro de 2018, a proposta preliminar da revisão tarifária foi encaminhada a CEMIG e ao seu conselho de consumidores. Em 21 de fevereiro de 2018, na sede desta agência, foi realizada a reunião com os representantes da empresa e com o conselho de consumidores para discutir a proposta preliminar da revisão tarifária a ser submetida à audiência pública. E a superintendência de regulação do serviço de distribuição, a SRD, por meio da nota técnica número 17, apresentou proposta para fixação dos limites para os indicadores de DEC e FEC dos conjuntos de unidades consumidoras da CEMIG para o período de 2019 a 2023. Já as informações relativas ao cálculo de perdas técnicas e regulatórias foram prestadas pela SRD por meio do Memorando 69. E quanto à base de remuneração, os valores foram informados pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, a SFF, por meio do Memorando 34, posteriormente retificados pelo Memorando 77. Por fim, a Superintendência de Gestão Tarifária, mediante a nota técnica 45, submeteu à diretoria colegiada a proposta de revisão da CEMIG e ao relatório. Procuradoria. A Procuradoria opina pela abertura de audiência pública, no termo do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 94.27.96. A revisão das tarifas da CEMIG, segundo a proposta encaminhada pela SGT, conduzirá um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 25,87%, sendo 34,41% em média para os consumidores conectados em alta tensão e 22,73% em média para os consumidores conectados em baixa tensão. O gráfico 1 apresenta o detalhamento do efeito médio por modalidade de custo. Então, a gente verifica que há uma coincidência na CEMIG de que todos os elementos de custos aumentaram e alguns aumentos bastante precios. Então, metade do efeito corresponde à questão dos custos de parcela A e parcela B. A gente tem o aumento de encargos setoriais, que tem um peso de quase 4 pontos percentuais, e o custo da transmissão, que cresceu 1,38 pontos percentuais. O custo da aquisição de energia, 2,71, e o custo da distribuição, que é onde se processa, de fato, a revisão, foi 4,60. Agora, os componentes financeiros desse exercício, bastante pressionados pela CVA e do efeito da retirada do exercício anterior, que era negativo, respondem por metade desse aumento, que a gente verifica de 25,87%. A tabela 2 apresenta os itens de custos mais detalhadamente. A gente vai verificar aqui cada um dos itens da parcela A e da parcela B, qual foi a sua variação e qual é a sua participação na revisão. Então, o reposicionamento econômico, que é a parcela A e a parcela B, foi de 12,60%. E é composto por um aumento de 8 pontos percentuais da parcela A e 4,60% da parcela B. Na parcela A, os custos dos encargos setorais impactaram a revisão em 3,86%. E destaca-se o aumento do orçamento da CDE, o uso decorrente da homologação das cotas anuais da CDE para o ano de 2018, conforme a resolução homologatória de 2.358, que contribuiu para o aumento do efeito médio, então lá dos 25 e 87, 2,53 pontos percentuais são da CDE. Já os custos de transmissão foram responsáveis por impacto de 1,38 pontos percentuais. O efeito positivo é resultado da utilização dos valores homologados das receitas anuais permitidas de TUSTE e rede básica e TUSTE de fronteira para o século 2017-2018. Por fim, os custos da compra de energia impactaram a revisão com 2,71 pontos percentuais. E esse impacto é explicado principalmente pelo aumento em relação ao processo anterior do custo unitário da energia das cotas de Itaipu e de CCRs de energia nova por quantidade. O gráfico 2 ilustra a variação do custo da energia. Então você vê que praticamente todos os contratos cresceram, mas os mais significativos é nova alternativa, que é 0,56, cotas, 1,07 pontos percentuais. Então esses dois são os mais pesados. A tabela 3 apresenta esse detalhamento de compras de energia, aí mostra além da variação o peso de cada um dos contratos no mix da distribuidora. No que tange às receitas irrecuperáveis, houve um aumento de 8,8% em relação aos valores hoje contidos na tarifa, mas o impacto é bem reduzido, é de 0,05 pontos percentuais. As perdas técnicas da distribuição foram calculadas, levando-se em consideração as características do sistema de distribuição na concessionária, nos termos do módulo 7 do PRODIST. E o resultado da apuração de perdas técnicas considerou no item 3.2 da seção 7.1 do PRODIST. E nesse dispositivo estabelece que em caso de inconsistências na apresentação das informações pela concessionária, será adotado para fins de repasse tarifário o menor valor entre os percentuais de perdas técnicas já calculados pela ANEL. Assim, para definição da cobertura das perdas na distribuição submetida à audiência pública, foi estabelecido o percentual de 7,84 de perdas técnicas sobre a energia injetada, conforme estabelecido na terceira revisão tarifária periódica da empresa. Já para as perdas não técnicas da abordagem adotada, se baseia na comparação do desempenho da distribuidora em áreas de concessões comparáveis. O ponto de partida da trajetória de perdas é estabelecido, regra geral, pelo menor valor entre a meta definida no ciclo anterior e a média histórica dos últimos quatro anos civis alcançados pela distribuidora. E o ponto de chegada da trajetória é estabelecido comparando o desempenho da distribuidora com outras que atuam em áreas tão ou mais complexas sobre o ponto de vista do combate de perdas não técnicas e que tenham desempenho melhores. No caso da semida, foi aplicada a regra geral. Assim, tendo-se o mercado faturado como referência, estabeleceu como ponto de partida a meta definida no ciclo anterior de 7,63%, enquanto que o ponto de chegada identificou-se um referencial de perdas de 6,39%, baseado na comparação com outras distribuidoras. Já na parcela B, cujos custos são administrados pela distribuidora e que, de fato, é o objeto onde se opera a revisão, a parcela B, portanto, compreende os custos operacionais eficientes e os custos anuais dos ativos. O crescimento da parcela B da concessionária desde a terceira revisão tarifária, em função do IGPM descontado do fator X e da variação de mercado, foi de 32,8%. E a identificação do nível eficiente de custos operacionais é obtida pela comparação entre as distribuidoras, por meio de um método de benchmarking, que leva em consideração os atributos de cada concessionária. A partir dessa análise, é estabelecido um intervalo de custos eficientes, que serve de parâmetros para os valores que serão estabelecidos ao longo do ciclo tarifário. No caso da CEMIG, a cobertura dos custos operacionais presentes na tarifa é menor do que o intervalo inferior definido pelo método de comparação entre as distribuidoras. E como resultado, foi estabelecido uma trajetória de aumento desses custos ao longo do ciclo, para que, ao final, os níveis regulatórios alcancem o limite inferior do intervalo. O resultado final foi um custo operacional considerando a revisão tarifária, ou atualmente existente, contribuindo para uma variação tarifária de 0,24 pontos percentuais. Em relação ao custo anal dos ativos, este é formado pela remuneração do capital e pela cota de reintegração regulatória. A primeira corresponde à remuneração dos investimentos realizados pela concessionária, a segunda considera a depreciação e a amortização dos investimentos realizados e visa recompor os ativos a fetos da prestação do serviço ao longo da vida útil. A respeito da remuneração de capital, houve uma variação de 44,5% em relação aos valores hoje existentes na tarifa, o que representou um impacto nas tarifas de 2,92 pontos percentuais. A situação adveio do aumento do OEC regulatório de 7,50 para 8,09 e da remuneração sobre os investimentos realizados com recursos de obrigações especiais, que teve início no atual ciclo. O aumento da base líquida também contribuiu para o aumento da base de remuneração. O gráfico abaixo demonstra os dois efeitos, que explicam as variações de 44,5% na remuneração do capital. A base líquida responde por 16,2 pontos percentuais e o aumento do OEC regulatório e o início da remuneração das obrigações especiais por 28,3. Referentemente à cota de reintregação regulatória, houve uma redução de 3,06% em relação aos valores hoje existentes na tarifa, o que impactou negativamente em 0,19 pontos percentuais. E a situação proveio do aumento da parcela B, desde a última revisão, maior do que o crescimento da cota de reintegração no mesmo período. Esse crescimento menor da cota de reintegração é explicado principalmente pela redução da base bruta em relação aos valores hoje existentes na tarifa. O item que mais contribuiu para essa redução verificada foi o aumento de bens totalmente depreciados em relação à base da última revisão. Na última revisão, esses bens representavam 12% dos ativos imobilizados em serviço e agora representa 20%. Por sua vez, a taxa média de depreciação ficou estável nos dois períodos em 3,84%. Em relação à cobertura para anuidades, houve uma variação de 60,14% em relação aos valores hoje contidos na tarifa, com impacto de 0,94 pontos percentuais. Esse resultado proveio da revisão de parâmetros regulatórios adotados para o cálculo das anuidades no atual ciclo e da atualização da base de remuneração regulatória, da qual o cálculo das anuidades depende. A tabela 4 resume os componentes financeiros considerados na revisão tarifária da CEMIG. Então, tiveram aí um efeito de 6,64 pontos percentuais. No que tange aos componentes financeiros, o mais expressivo considerados nessa revisão foram a CVA Energia e o saldo da compensação da CVA, a neutralidade dos encargos setoriais e a previsão de risco hidrológico. O impacto positivo da CVA Energia, de 13,5%, decorre principalmente dos custos de risco hidrológico das usinas de cota da Lei nº 12.783, que são repassados aos consumidores. Destaca-se que a maioria dos financeiros considerados na atual etapa de audiência pública, inclusive os financeiros da CVA, foram informados pela própria concessionária e somente serão validados pela ANEL após a realização da audiência pública. Em relação ao fator X, o fator X é composto por três componentes, o que trata do ganho de produtividade da atividade de distribuição, que é o PD, o da trajetória de eficiência de custos operacionais, o T, e o componente da qualidade de serviço, o Q. Conforme novo aditivo contratual, apenas o componente T passa a ser definido no momento da revisão tarifária. O componente PD, o objetivo é estimar os ganhos potenciais de produtividade na distribuidora em função da produtividade média do setor, do crescimento anual do mercado e do número de unidades consumidoras da própria empresa. Esse valor é definido anualmente, sendo fixado também nos reajustes subsequentes. Outro integrante do fator X é o componente Q, se fixado nos reajustes subsequentes, e esse índice almeja incentivar as distribuidoras a investir na prestação do serviço de boa qualidade, permite que a qualidade da energia seja mais aderente às tarifas praticadas. O componente T tem por objetivo estabelecer uma trajetória de custos operacionais regulatórios, quando a análise de custos operacionais eficientes indica a necessidade de revisão desses custos ao longo do ciclo tarifário. Dessa forma, o componente T a ser considerado um reajuste subsequente da CEMIG é de negativo e 1,3, porque a gente verificou que o custo dela está abaixo daquela faixa considerada eficiente. Então, ele tem direito de subir, por isso que entra negativo aí. Então, por fim, os gráficos 5 e 6 assumem esses esclarecimentos. Então, tem aqui o impacto de cada um desses índices no custo da energia. O gráfico 6 é mais interessante porque ele mostra os tributos, então o custo da energia responde por 27,9%, o custo da distribuição por 21,2%, o custo da transmissão por 6,5%, os encargos setorais 13,4% e os tributos são 30,7%, sendo 25,3% o ICMS e 5,4% o PIS e COFINS. O gráfico 7 e ilustre evolução das tarifas B1 residencial nos últimos seis anos, em comparação à variação do IGP-M e do IPCA no mesmo período. Então, ela teve uma queda na tarifa anterior e agora vem com um aumento bastante expressivo. Então, chegando, inclusive, em um patamar elevado, de R$ 607,08. Ainda assim, se tivesse sido simplesmente corrigido pelo IGP-M ou pelo IPCA desde 2007, a tarifa seria bem mais elevada. Em relação aos limites de DEC-FEC, o cálculo para os limites para os indicadores de qualidade dos conjuntos da concessionária foi obtido pela aplicação da nova metodologia de análise comparativa aprovada pela ANEL em dezembro de 2014. No gráfico 8 é apresentado o histórico da apuração e os limites globais propostos de DEC-FEC para a CEMIG. Em relação aos limites globais propostos para o período de 2019 a 2023, a redução anual média de 1,91% no DEC e de 3,31% no FEC. Então, nas barras são realizados. Na linha azul escura, o DEC limite vigente. E na linha vermelha escura, o FEC limite vigente. E a partir aqui de 2019 são as novas metas. Então, a gente verifica que a CEMIG tem uma folga bastante razoável no FEC e tem conseguido acompanhar perigosamente próximo ali os limites do DEC, mas tem conseguido acompanhar. Então, para avaliar as consistências desses limites globais, os gráficos 9 e 10 fazem uma comparação com os limites das distribuidoras de grande porte localizadas na região sudeste. Então, um gráfico aqui mostra, nas barras da CEMIG e nas linhas das distribuidoras. Isso mostra que a CEMIG caminha pela fronteira de maiores valores para a DEC e também de maiores valores para a FEC, aqui no gráfico 11. Em relação às violações dos limites dos indicadores individuais, o DIC, o FICO, o DIMIC e o DICRI, e o DICRI, DICRI, que é dia crítico, resultam em compensações das unidades consumidoras afetas. E a tabela 4 apresenta os valores pagos e o número de compensações efetuadas pela CEMIG. Então, em termos de número de compensações, tem ficado estável entre 2013 e 2016. E os valores sobem, principalmente por conta da elevação tarifária aqui também. Então, do exposto, que consta no alto do processo 48500-05351, de 2017, dígito 59, e no 48500-00861, de 2018, dígito 11, voto pela instalação da audiência pública, no período de 7 de março a 21 de abril de 2018. A reunião presencial, a data proposta, só olhar aqui. Pode ser no dia 26 de março, uma segunda-feira. Então, a audiência pública ser realizada em Belo Horizonte, no dia 26 de março, visando obter subsídios e informações adicionais para aprimoramento da 4ª revisão tarifária da CEMIG e definições dos limites de DEC e FEC dos conjuntos de unidades consumidoras à distribuidora de 19 a 23. É o voto. Em discussão. Fazer uma real observação no que diz respeito à qualidade. A CEMIG está entre aquelas distribuidoras que renovaram o contrato de concessão lá em 2015. Assinou o aditivo contratual e, sobre essa nova ótica desse contrato, a gente impôs, foi um dos grandes avanços que a agência introduziu no instrumento contrato de concessão, foi impor condicionantes de eficiência. E a eficiência aí em duas vertentes, tanto no que diz respeito à qualidade do serviço e à sustentabilidade da gestão econômica da empresa. E a empresa tem que observar critérios de qualidade no ano de 2016 e 2017, tendo em vista que, caso ocorra transgressão, instaura-se o processo de caducidade. E aqui, no ano de 2016 e 2017, a gente observa que a empresa, em 2015, vinha com 11,54 horas no DEC. Em 2016, houve uma pequena deterioração, passou para 11,73, mas em 2017 já caiu praticamente uma hora, passou para 10,86. E as metas, digamos assim, elas são acompanhadas por cinco anos. Nos dois primeiros anos, tem uma certa tolerância maior e ficando bem mais exígua no terceiro, no quarto e no quinto ano, até para permitir que a empresa obtenha capital, faça os investimentos na rede nesses dois primeiros anos, para que já surta, já que obtenha resultado nos anos subsequentes, em prol da qualidade do serviço. Foi um dos compromissos que a empresa assumiu ao assinar o novo contrato de concessão. Então, só fazer o registro que a gente observa essa melhoria, de 2016 para 2017. Isso deve continuar de maneira mais acentuada, em 18, 19 e 20, para que a empresa atenda às disposições do novo contrato de concessão assinado com a União. Diretores, só a correção. A audiência pública é dia 28, 28 de março, quarta-feira. Bem, também com relação à proposta de divisão, é importante ressaltar que está abrindo a audiência pública. Como disse o relator, tem alguns elementos que ainda vão ser validados no curso da audiência. A base de remuneração, por exemplo, a questão da CVA. Então, tem alguns números que ainda serão validados no curso da audiência. Mas, realmente, é um percentual bastante expressivo aqui da proposta que está sendo submetida à audiência pública. E, como disse o relator, ele está, de alguma maneira, ele permeia todos os componentes, um aumento nos encargos setoriais, da ordem de quase 4%, 4 pontos percentuais, porque isso decorre, basicamente, do aumento da CDE. também subiu a energia comprada, como foi explicado, um dos elementos mais relevantes, a energia alocada na forma de cota, porque isso aumentou o valor da cota, e também teve aquela mudança de retirar o valor na forma de cota e alocar energia oriunda lá do leilão das próprias usinas, até então, sob a responsabilidade da CEMIG. Transmissão também subiu um pouquinho, mas isso, eu diria que é mais ou menos normal, em função da expansão normal e do reajuste do segmento de transmissão. A parcela B, por ser ano de revisão, claro que ela captura o aumento do valor da base, e aqui, como destacou o relator, na proposta que está sendo submetida à audiência pública, usou-se o Oc, até então, vigente de 8,09, que, como a revisão anterior da CEMIG era um Oc um pouco menor, isso também teve algum impacto. Mas, principalmente, nos componentes financeiros, porque isso tudo, do chamado IRT econômico, totaliza algo em torno de 12,5%. E, quando você coloca os componentes financeiros, aí ele potencializa, porque tem os componentes financeiros do ano, que é algo em torno de 6,5%, e o que é retirado do ano anterior, que, como ele, na época, foi uma devolução para o consumidor, ele tem o efeito também de impactar, de aumentando a tarifa. Então, aí, esse percentual da ordem de 25 é composto, basicamente, metade do que nós chamaríamos de IRT econômico, e a outra metade dos componentes financeiros. Portanto, é um efeito que dura durante um ano. E aqui, eu acho que reforço aquela encomenda, que as áreas já estão debruçadas sobre isso, de melhorar o processo tarifário para evitar, na medida do possível, essa volatilidade no reajustio, no comportamento da tarifa. Porque, naquele gráfico que mostra a evolução da tarifa, se verifica que, no último processo, houve uma pequena redução tarifária. E agora tem um aumento de 25%. E parte dele é decorrente dos financeiros. Então, se a gente conseguir, realmente, na parcela A, colocar um valor mais próximo do real para evitar essa oscilação, a captura lá pela CVA dessa diferença, certamente vamos conseguir uma maior estabilidade na tarifa, o que é desejável. Mas, de novo, aqui, evidentemente, é uma abertura de audiência pública, ainda será discutida alguns aspectos no curso da própria audiência. Então, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu pela instauração de audiência pública no período de 7 de março a 21 de abril de 2018, com reunião presencial em Belo Horizonte, Minas Gerais, em 28 de março de 2018, visando obter subsídio de informações adicionais para aprimoramento da 4ª revisão tarifária da CEMIG e definição dos limites de DEC e FEC dos conjuntos de unidade consumidora da distribuidora para o horizonte 2019 a 2023. Próximo item. Próximo item. Obrigado.